E hoje eu vou te ensinar a fazer o melhor arroz de forno do mundo, super gostoso, fácil de fazer e gente, fica uma delícia! Então já deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal e bora começar nossa receita! Primeiro em uma panela nós vamos acrescentar um fiozinho de azeite, vamos colocar meia cebola picadinha e assim que a cebola estiver refogadinha, nós vamos colocar aproximadamente 400 gramas de frango desfiado. Ah, e esse frango eu já cozinhei ele com um pouquinho de sal, tá? Em seguida nós vamos colocar aproximadamente 200 gramas de bacon já fritinho e sem a gordura e vamos misturar novamente. Vamos adicionar 100 ml de água, vamos colocar também uma lata de seleta e aproximadamente meio pacote de molho de tomate. A quantidade do molho depende da quantidade de frango que você está utilizando, eu coloquei aqui meio pacote, mas depois eu senti necessidade de colocar mais um pouquinho. Além do molho de tomate, eu vou colocar também uma colher de extrato de tomate para acentuar ainda mais o sabor. Depois de misturar muito bem, eu estou adicionando aqui aproximadamente 4 xícaras de arroz já cozido. E o arroz eu também já cozinhei ele com um pouquinho de sal. Com tudo bem misturadinho, nós vamos adicionar cebolinha picada. E agora na travessa nós vamos colocar uma camada do arroz, vamos colocar presunto picado em cubinhos e uma camada de queijo mussarela. Vamos adicionar a última camada de arroz e dessa vez eu vou colocar presunto em fatias mesmo e finalizar com mais queijo. Vou dar um toque final com ervas finas e agora é só levar ao forno 180 graus por aproximadamente 30 minutos e esse é o resultado do nosso arroz de forno. Sério gente, ficou muito bom! Testa essa receita aí na sua casa e depois você volta a me contar o que você achou, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Se você gostou já deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal. E se você está precisando de uma renda extra, dá uma olhada nos links que eu deixei aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo!